Adelante O Cristo já venciou Venciou por mim Por ti Por nós Venciou por mim Por ti Por nós Vale a pena luchar Vale a pena Vale a pena Luchar Vale a pena Vale a pena Vale a pena Luchar Vale a pena Vale a pena Vale a pena Luchar Adelante Tu não podes conseguir Eu estive assim Também Pero consegui Salir Adelante Levanta-te Ponte de pé A vitória Cerca está Porque Cristo Já venciou Venciou por mim Por ti Por nós Venciou por mim Por ti Por nós Nos outros Vale a pena Luchar Vale a pena Vale a pena Vale a pena Luchar Vale a pena Vale a pena Vale a pena Luchar Vale a pena Pela pena Pela pena Pela pena Pela pena